Parece que a essa altura tudo ok para o senhor Edson Pérez. Ele vai finalmente autorizar o início do jogo. A saída pertence ao time uruguaio, ao campeão da Libertadores e ao campeão do mundo. O Penharol já conquistou a Libertadores quatro vezes e que por três vezes foi campeão do mundo. O Grêmio tenta ser o quarto clube brasileiro a conquistar a Libertadores. Um título inédito na sua história. Começa o jogo no Olímpico em Porto Alegre. E só na Grêmio. Casimiro. Ótima enfiada de bola. Caio está no meio. Bola cruzada vai chegar. Gol! Do Grêmio! Gol do Grêmio no Olímpico! Caio! Número 23 acompanhe no replay. A jogada desenhada pela esquerda. Cruzamento preciso. Fechou bonito o centroavante. Nove minutos, trinta segundos, primeiro tempo. Aumenta a festa no Olímpico. Caio! Grêmio na boa! Um a zero em cima do Pérez. Lá em cima dele, Silva. Ele vai levando até levar a pauta. Escorregou. Ainda a recuperação de Tarcísio. E a pauta dura em cima dele. E vem cartão amarelo. Ninguém para ajudar. Ele joga por entre as pernas de Boste e recebe a pauta. Repare. Ele ia perdendo a passada. Tocou de calcanhar. Por entre as pernas de Boste. E aí a pauta. Aí a saída de bola do Penharol. Entrou duro no lanço Tita. E aí o cartão amarelo para Tita. É, o jogo melhorou bem agora. Com o Penharol tentando jogar os perigosos em velocidade pelas extremas. E o Grêmio, como vocês veem, com o Tita agora um pouco mais avançado. E fazendo uma boa coordenação do ataque. Uma falta, algo violenta. É o Diogo que foi lá por trás. Achou as pernas do Tita. Mas ele valorizou tudo que tinha direito, né? Repare aí na repetição. Só tocou. Ele desequilibrou. Caiu. Paulo Roberto vem por baixo. Toca na bola. Sede o lateral. E se estranha com o Ramos. Só que aí o Ramos coloca a mão no rosto. Forçando a arbitragem. A mostrar o cartão para o Paulo Roberto. Ficar mostrando bem. Os dois. O Paulo Roberto foi em cima do Ramos. O Ramos em cima do Paulo Roberto. Mas não houve a costuvelada que ele pediu no rosto. Vamos aqui confirmando. O time do Grêmio é exatamente o mesmo. Momento em que começa o jogo no segundo tempo. Esse é Silva. Encarna a marcação e Casemiro leva vantagem. Faz um carnaval lá pela esquerda. E o Renato deu a tesoura em cima dele. Mergulhou nas pernas do jogador do Penharol. É disso que o torcedor do Grêmio tem muito medo. Que o Renato, de vez em quando, perde a cabeça. Faz uma besteira. E compromete todo o seu trabalho e o do time. Ele tomou uma bronca do Deleon que você não acredita. Repare como ele entrou maldosamente em cima do jogador uruguai. Vai insistir o Penharol. Há momentos difíceis do time do Grêmio. Ramos pede a volta. Ergue a bandeira. Henrique Labo, Edson Pérez vai marcar. 24 e 40. Pressão terrível do Penharol em cima do gol de Mazzaropi. O banco do Grêmio não gostou da marcação do árbitro. Ele levanta quase todo ele para reclamar da arbitragem. O Deleon foi em cima do Bandeira e também deu uma dura nele. A altura vale tudo. Ramos vai para a cobrança. Oito jogadores do Penharol na área. Os onze do Grêmio para segurar a barra por ali. Três na barreira. Oswaldo, Tito e Tarciso. Vai Ramos na cobrança. Ergueu no capricho. Sobe todo mundo. Gol! Do Penharol! No momento da pressão. Fóssil, Morena. Os dois subindo na bola. A defesa do Grêmio ficou olhando. Mazzaropi tentou. Não dava mais. 25 minutos, 20 segundos. Neste segundo tempo. Paga o pecado de ter recuado demais o time do Grêmio. Um a um no Estádio Olímpico. A briga de Peirano. Acabou levando vantagem. Abriu bem. Olha a chance do segundo. Mazzaropi salva o Grêmio no primeiro lance. O toque de cabeça. Deleon tira em cima da linha. Passa a sufoco o Grêmio. Aí o próprio Renato na cobrança. Encosta a Tarciso. De novo o Renato. Fez um balãozinho. Levantou bonito. Gol! Do Grêmio! Cennar! Cennar número 9. 32 minutos neste segundo tempo. Uma grande jogada de Renato pela direita. Levantou bonito. Fez um balãozinho. Fechou o centroavante. Meteu a cabeça na bola. Isso! Lá de a torcida do Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. Outra vez o Grêmio na boa. Dois para o Grêmio. Um para o Penharol. Menos de 13 minutos para o final. O Grêmio 2 a 1. Agora é colocar o coração na chuteira. Com muita raça. Brigar, segurar o resultado e comemorar o título. Cada vez que a bola sai em lateral, o torcedor comemora como se fosse um gol. Olha o Tita sangrando muito. É, o Grêmio se redime. E todos os seus defeitos estáticos e técnicos neste final. Com a garra impressionante. Com a luta em todos os setores do campo. E valoriza e até justifica este marcador de 2 a 1. O Caralegue bate para frente de qualquer maneira tentando o Venâncio Ramos. Quem chega é Paulo Roberto. A bola bate no número 11 do Penharol. Ele parte. Jogada perigosa. Morena é esperto. Botou na frente e recebeu a falta. Ele levantou e quer discutir com o jogador do Grêmio. Mas ali, tem que fazer a falta. Enquanto isso, o Venâncio foi em cima do Mazaroff. O Bandeirinha viu. Um momento. O Bandeira viu. Ele deu um soco. Ele deu um soco na cara do Mazaroff. Deu um soco na cara do Mazaroff. Tudo bem. O Bandeirinha viu. Entra em campo acompanhado pelos jogadores do Grêmio. Chama o juiz Edson Pérez. A coisa agora fica com o Henrique Labo e Edson Pérez. É, o juiz deixou correr muito solto agora. Os uruguais tentam agressões de uma maneira incrível aqui no Olímpico. Ele chega perto do Ramos, que está sentado. Vamos ver se mostra o amarelo ou o vermelho. Está expulso o Venâncio Ramos. Está expulso o Ponteiro e o Penharol agora que é briga. Os jogadores partem para cima de Renato. O Oliveira pede calma e vai para cima do Renato. O Edson Pérez acompanha. O César esperto vai lá tirar o Renato. O Grêmio tem que evitar a briga, evidentemente. Vire de 2 a 1. E o Renato faz exatamente esse sinal para o Oliveira. 2 a 1. É, o Bandeira que foi o responsável pela expulsão. Foi uma agressão sem bola, covarde. Aliás, até com bola, né? Porque o Mazaroff estava com a bola do Renato. E o Renato também vai saindo. Foi também expulso o Renato. Aqui do lado do Renato. Que houve, Renato? Olha aí. Que houve, Renato? O cara está puxando aqui embaixo, pô. Está difícil trabalhar aqui. Parece até que a gente está no Uruguai. Parece até que a gente está no Uruguai. Está muito difícil. A imprensa é agredida aqui embaixo, pelos seguranças do estádio. Está difícil trabalhar aqui. Mas a gente vai tentar escutar o Renato assim mesmo. O Venancio também saiu pelo outro lado. O Mazaroff continua sendo atendido. 43 e 30. O jogo ficou paralisado. 2 minutos e meio. Vamos ver depois o que vai dar de desconto o seu Edson Pérez. Perrault botou a bola lá na frente. A cobrança é muito mais atrás. É, inclusive a expulsão do Renato é estranha. Porque ele devia ser expulso também. O jogador com quem ele brigou. Foi a expulsão de média. O juiz já se perdeu, né? A falta foi muito mais atrás. O Edson Pérez deixou correr. E aí ela vai levar perigo contra o Mazaroff. Batida forte. Mazaroff, olha, ela vai para fora. 44 minutos. Aí a repetição do lance. Pelo tempo regulamentar, um minuto para o Grêmio ser campeão da Libertadores. Galvão, Galvão, Galvão. Mazaroff, quarto campeão, Mazaroff. É, está duro de trabalhar aqui, viu? Segurança, é, eu nunca vi isso aqui. Final de jogo em Porto Alegre. 2 para o Grêmio, 1 para o Penharon. O Grêmio é campeão da Libertadores da América. O campo é invadido. Os jogadores festejam. A torcida grita, se abraça, se agita nas arquibancadas. E merece comemorar. Com muita vontade e com muita garra. O Grêmio conquista a vitória. E conquista um título inédito na sua história. Aí a homenagem ao Grêmio de Futebol Porto Alegre. Campeão da Libertadores em 1983. Você viu a imagem, inclusive, do Paulo Santana. Um jornalista esportivo gaúcho, folclórico, gremista doente. Passou a mão na taça e ficou com ela. A essa altura vale tudo na festa do torcedor do Grêmio. Aí o Paulo Santana de novo. E com essa imagem bonita, nós vamos encerrando o nosso trabalho aqui no Estádio Olímpico. Dando os parabéns, realmente, ao time do Grêmio. Que com muita raça, com muita vontade, conquista esse título. A sua torcida que o incentivou durante todo o jogo. E que agora vai comemorar pelas ruas de Porto Alegre. E vai comemorar por todo o Brasil. O Grêmio é campeão da Libertadores em 1983. O Grêmio é campeão da Libertadores em 1983.